Ao fio da minha espada o inimigo vai cair, ai show, um guerreiro ninja, ai show, você já perdeu não fico... Fala galera, beleza? Ai Show Gamer aqui e hoje pessoal, isso aqui pra dizer pra vocês galera, mais uma gameplay, exatamente hoje estamos aqui, The Kit Viper galera, vamos que vamos ver no que que vai dar essa gameplay né, partiu aí no ombinho né, enfim galera, vamos que vamos aí pra mais uma partida, chanque travando porque meu PC tá nas últimas, mas tudo bem, vamos ver o que tem aqui dentro, vamos olha só, tamo pê já então, vamos que vamos, caso você queira deixar aquele like, porque eu tô ligado que você vai fazer um vídeo, Foda, já deixou o like no vídeo, tamo junto, vamos que vamos pra gameplay, é nóis galera, beleza galera, já estamos avistando ali, mais uma galerinha, vamos simbora, tentar aqui pegar mais uma gameplay bem cena pra vocês, olha só, vamos lá, já chegamos aqui no primeiro, tentar combar ele aqui, já vamos matar esse aqui também, olha só, esse aqui é Fireman né, vamos tentar pegar o baldezinho desse mano aqui, não sei se ele tem, enfim, vamos lá continuar assim que a gente consegue matar ele aqui tranquilo né, espero que o efeito a gente tenha uma grande probabilidade aí, e esteja com sorte nessa partida de Viper pra dar efeito nos carinha aí né, mas tudo bem, vamos lá, ai Tartaruga, boa sorte pra você brother, vamos lá, olha só, tem uma tower aqui, sempre bom tomar cuidado, mas ele pelo jeito já vai correr, para de correr véi, por favor mano, para, para, desisto, vou pra outro aqui, olha aqui ó, esse aqui já é um Gladiator, vamos colocar aqui nossos itenzinhos né, que eu só tava com o peitoral pra não ficar meio que ó, peia e a galera começar a correr, mas tudo bem, olha só, matamos já, caraca, já chegou no meio da treta, beleza, matamos, beleza, vamos pro próximo aqui, esse aqui provavelmente talvez a gente consiga matar né, Lord Games, vamos lá, beleza galera, tamo combando bem, é, pelo jeito o cara já vai correr também né, a gente tem que, a gente tem que ter mais probabilidade do nosso Git Viperson aí né mano, caso a gente não tenha essa sorte, todo mundo vai correr realmente, eu tiro essas minhas armaduras, olha só, dei de cara com você amigão, que pena hein mano, que pena, acho que não rolou muito a sua estratégia de correr, tamo combando, GG ele é viking né mano, calma galerinha, matamos, boa galera, olha só, não adianta correr meu brother, mais um aqui, pelo jeito ele já tava correndo de algum lugar, mas a gente pega legal, Default, esse aqui é o tal do Default, ele é Grapper, vamos lá galera, parece que ele já vai falecer aqui, vamos sim, matamos, boa moleque, ele até tinha uma poçãozinha aqui pra nós, olha só, o cara tá bem de boa ali na árvore, será que ele me viu, não sei, vamos lá, GG, vamos aqui, vamos galera, olha só, Viper, eu conto com você por favor, dê efeito nesse cara, pera que ele não corra, meu Deus velho, ele vai correr, ele vai correr, não tem como, olha só, vou desistir dele, vou pressionar aí Mac, beleza, ele vai correr também de Grapper, tudo bem, esse aqui pelo jeito não vai correr, esse aqui já era, só combar aqui ó, GG, matamos, caraca, esse aqui foi bem rápido, ainda bem mano, boa, pegamos um baldezinho, será que esse daqui me viu galerinha, não sei, olha só, provavelmente ele me viu, é, tá correndo já, beleza, vamos improvisar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer galera, olha só, vamos tentar dar a volta, ele me viu também, deixa eu tentar tomar um cuidado aqui, opa, beleza, Enzo não vai correr velho, eu vi que ele é Tower, provavelmente, a gente não vai deixar ele correr porque ele é Tower mano, Tower é complicado, boa, matamos, ainda bem GG, olha só, tem o tal do Grappler ali, esse cara tá correndo bastante, não sei se ele vai correr de novo, vou tentar subir aqui ó, provavelmente ele vai Grappler em outra né, vamos ver, olha só, deixa eu subir aqui nessa árvore, ele tá olhando pra mim, vamos ver, olha só, é, ele vai querer ir pra outra árvore, é, com certeza ele vai ficar correndo velho, não adianta mano, é, não vai ser bem intenso, vou ter que ir pra outro, só vamos recraftar e vamos que vamos para a próxima vítima nessa bagacinha. É galera, pelo que eu tô vendo, é, isso aqui é um time de 3, mas vou tentar focar 1, é só a gente ficar calmo galera, se você ficar calmo vai dar tudo certo mano, então, vamos lá, manter a calma, tentar matar esse ninja 1 aqui ó, cai mano na lava já, então, manter a calma agora vai ser primordial, vamos dropar essas seeds aqui, calma galerinha, relaxa que vai dar tudo certo, pera aí galera, time de 3 a gente tem que tentar o máximo de calma, melhor não, vamos focar esse aqui ó, aí Nuno, ele tá correndo bastante também, os dois tem skin de terrorista aí, deixa eu pegar meu baú de novo, beleza galera, calma mano, calma, vai dar tudo certo, recraftamos aqui, caraca mano, que que foi isso velho, pera, esse cara tá me batendo freneticamente, vai dar tudo certo, boa, qual que eu vou focar mano, não sei qual que eu foco, boa, me ajuda aí mini zombie, vamos ver se você vai correr também mano, você vai correr, você vai correr, tá tomando combo aí hein, quase faleceu o que eu vi, tô ligado, pera aí, tá continuando focando nesse aqui então, pera galerinha, relaxa, vai dar tudo certo, matar esse cara aqui, calma, 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 já desistiu daqui, ele vou virar nesse aqui, matamos, beleza, matamos um do time de 3, já era, beleza, e agora mano, você não tava me focando, agora vem que vem mano, vamos lá, espero que ele não corra de novo, espero que minha probabilidade do Viper seja boa agora, a outra já virou em mim, pra variar né, mas tudo bem, calma aí, vamos virar nele, então, vamos ver se ele vai correr também, pera aí galerinha, olha só, ficou minha lava pra trás, relaxa, matamos um, beleza, aquele abraço mano, pera aí, deixa eu recraftar, arrumar nossas paradas aqui, meu Deus véi, tô todo cheio de lixo, mas tudo bem, já matamos um aí, ficamos meia hora tancando esses caras véi, calma galera, ó, vamos virar aquele, tacou a lava em nós, o cara tá, sapeque insano, pera aí, deixa eu pegar aqui uma aguinha, deixa eu só, boa GG, calma galera, calma, vai dar tudo certo, deixa eu recraftar aqui, bem tranquilo, beleza, calma, calma, vai dar tudo certo, vamos lá, olha, beleza, vem, vem mano, vem, 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 você não vai correr, beleza, olha só, o cara correu muito véi, vocês não estão entendendo, boa, matamos, aquele abraço véi, seu time não foi eficaz, esse cara aqui tava correndo atrás também, boa, já achamos o próximo miliante aqui, vamos lá brother, pelo jeito já vai tomar uns combão aí, Cronos, vamos lá galerinha, GG, cara tá tomando uns combinho delícia, vamos que vamos, vamos que vamos, que a gente vai falecer esse cara, caraca, que combão, beleza, matamos, caraca, foi tensinho esse aqui véi, nossa, tomou uns combão insano, beleza, então vamos lá com aquele carinha né, esse cara parece de bem gente, boa, vamos lá tentar matar ele aí, então um salve pra você brother, vamos lá, Shampson, é nóis véi, boa sorte, neste PV pênis, vai dar tudo certo, que eu tô ligado, que vai ser um PVP bem bacana mano, vamos lá Shampson, vai dar tudo certo brother, caraca mano, tá, refil ficou bonito aqui, peraí, vamos lá Shampsonzom, vamos lá, caiu aqui já, beleza, chega mais véi, chega mais, vamos PV pênis aí, espero que fique bacana né, olha só, o cara já tá correndo aqui no canto, aqui daqui você não tem muito como correr véi, aqui não é muito um bom lugar pra você estar, mas beleza, vamos lá, já era véi, já era matamos, boa moleque, caraca, GG, agora só falta mais aquele ali, ele queria um V1 justo, então vamos que vamos com ele aqui, boa sorte pra ele também né, agora é hora, vamos lá, boa sorte e um salve para você maninho, no no, no no, no no, é nóis véi, vamos lá, caiu na lava aí, já vai snack, situação complicar pra você, mas beleza, vamos lá galerinha, ó, simbora que ele já tá quase falecendo, o cara tá bem no meio da lava véi, caraca, eu joguei ele numa situação bem complicada, beleza, ó, 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 bem tranquilão, GG, calma, vou deixar ele fazer um lava challenge aí, vamos lá véi, faz um lava challenge aí, bem tranquilão, que eu tô ligado aqui, não sei se você vai aguentar muito tempo, matamos, ganhamos GG galera, caraca, que foda essa partida aqui, foi mais uma partida aí no ombro, MLG aqui, boa GG galera, então é isso aí, eu conto com o seu like, é nóis galera, de verdade, tamo junto, deixa o like nessa bagaça e é isso aí galera, vou ficando por aqui, aquele beijão, aquele abraço, falou e eu fui, eu amo vocês galera, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.